Olá, meus amorinhos! Tô aqui vendo televisão e acabou de passar uma matéria falando que só esse ano, aqui na cidade de São Paulo, já morreram 13 pessoas que vivem em condição de rua em decorrência do frio. Isso na cidade de São Paulo, a gente não sabe, nos outros estados do Brasil. Falou também que essa noite vai ser uma noite muito fria. Gostaria de propor uma coisa pra vocês do Brasil inteiro. Dá uma olhadinha no guarda-roupa de vocês, vê lá se não tem aquela blusa que não te serve mais ou que você não usa, aquele cobertor, aquele par de meia, um cachecol, um gorro. Vamos separar, vamos levar na rua e doar diretamente pra quem precisa. Vamos aquecer essas pessoas e eu tenho certeza que aquecendo uma pessoa que vive em condição de rua, a gente vai estar aquecendo nosso próprio coração. Viver na rua já é triste. Imagina viver na rua e ainda passar frio. Se você puder, tiver condição, prepara também um pratinho de comida, um pratinho de sopa, alguma coisa. Vamos aquecer esses irmãos da rua? Conto com vocês, hein? Cada um fazendo a sua parte. Eu acho que a gente consegue salvar esse mundo que tá precisando de mais amor.